Coisas que você passou na carreira, e a gente sabe, talvez, dentro do nosso cenário de Rainbow Six, a maior delas seja aquela treta com o Zig. É. Pra quem não lembra, o que aconteceu? Tá superado? O que, assim, hoje, se fosse hoje, acho que eu não teria esse posicionamento. Já passou? Já fiz as pazes? Não fiz? Se não fez, agora, de repente, uma oportunidade pra gente encerrar o assunto. Gente, pra mim, já passou há muito tempo. Só que a implicância pro lado de lá ainda continua. Eu lembro que, em 2018, eu mandei mensagem de bandeira branca, falando, olha, nós somos nomes irresponsáveis no cenário, influenciamos, eu fui bloqueada. E minha última experiência que eu tive com ele foi pra um evento em Los Angeles, do Call of Duty, que foi do Novo War Zone. Foi uma penca de influenciadores do Brasil, eu, Hayashi, Nive. Foram, acho que, mais de dez influenciadores do Brasil. E tava todo mundo junto trabalhando, né? E eu não recebi nem bom dia no lobby. Tipo, é falta de respeito. Chega a ser falta de respeito perante a profissão do outro. Mas, assim, não quero treta. Se você tá com as suas justificativas internas e externas pra sempre, né? Pô, tem sete anos isso? Cinco anos isso? Se você ainda quer continuar com esse sentimento de... Eu não vou falar. Tá bom. É o seu desejo. Eu respeito. Mas, assim, vou ser educada sempre. Minha mãe me ensinou a ser educada. Dá bom dia, boa noite, boa tarde. Na sua parte, não tem treta. Eu não quero nem... O que que rolou na época? Pra quem não sabe. Eles trocaram de time, né? Na época. Poxa, eu acho que a gente tem tantos outros assuntos pra falar, Ah, mas vamos dar um contexto. Teve troca de time, teve chateação. O cenário era menor à época, né? Então, tiveram... Mas se fosse hoje, você faria do jeito que você fez? Se você fez um vídeo. Ele ficou chateado com o vídeo, não foi? Que eu acho que foi que pegou. Ou não necessariamente o vídeo? Olha, Léo, isso é uma pergunta... Tinha que fazer pra ele, né? Que eu tinha que fazer pra ele. E que, assim, honestamente, já tem tanto tempo. Acho que tiveram erros dos dois lados. Sim, eu acho. E erros muito de bastidor também, que aconteceu, que não foi levado à tona. Então, assim, eu respeito ele, deixo ele lá na caminhada dele. Só quero que tenha respeito perante o trabalho. Se eu tô no mesmo job, o mínimo que você tem que ter é cordialidade. Qualquer pessoa que seja. A não ser que você tenha matado a tua mãe, cara. A mãe do outro. Ou feito algum crime, que eu acredito que não tenha sido o caso. Mas, assim, também, se quer ficar com essa birra interna, essa energia perpetuante dentro dele. Tá tudo bem, cara. Eu acho que é um ponto que, assim... Tô aqui de braços abertos. Como, inclusive, representante do cenário. Que nós somos importantes pro cenário. Pra apaziguar. Já levantei a bandeira branca há muito tempo. E se não quer também... Tá tudo bem. Tchau. Tchau.